Olá, bom dia! Muito bom dia para quem está chegando aqui na sala da Okna nessa segunda-feira, onde a gente continua com as lives na comemoração dos 15 anos da empresa e hoje recebendo duas convidadas mais do que especial e é sempre muito bom ter os encontros, né? As lives de 15 anos foram escolhidas para que a gente pudesse fazer essa celebração de várias formas, mas especialmente considerando os encontros. Júlia, bom dia! Bom dia! Que alegria começar a semana com você, gente! Coisa boa! Nossa convidada de live aqui, que delícia, Júlia! Parece que a gente vai abrir a Okna segunda-feira começando, né? É verdade, Alê! Uma reuniãozinha, um cafezinho e muita correria da semana! Bom demais! Que alegria estar aqui! Uma reunião e começando! Muito bom te receber aqui também! Olha aqui, nossa querida Elisa, bom dia! Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, te vendo bem! Gratidão pelo convite! Então, eu estava falando aqui com a Júlia, parece que a gente vai pegar a chave, abrir a salinha da Okna, começar uma semana, tomar um café... Verdade! E a gente é a famosa do café, né, Jú? É verdade! Bom, para quem está entrando aqui na sala, para quem vai ver esse vídeo depois, né, a gente está aqui então com a Elisa e a Júlia, nossas convidadas dessa live, que faz parte do projeto 15 anos em 15 lives. E essas meninas não poderiam faltar, são nossas eternas oknetes de ontem, de hoje, de sempre, e essas trajetórias, esses momentos que a gente passa juntas, né, passamos e esse passamos é, na verdade, nesse tempo verbal que serve para antes e para hoje, porque, né, nossos caminhos seguem se cruzando sempre de várias formas, porque trajetórias e momentos ficam para sempre marcados aqui na nossa memória, né? Bom fazer uma live aqui de começo de dia, olhando aqui para a janela, vendo como é que o dia vai acontecer, mas para nós ele já começa muito bom, né? Eu queria pedir então para a gente começar, vocês se apresentando hoje, o que vocês estão fazendo, e ao mesmo tempo relembrando onde que o nosso caminho se cruzou. Vamos começar com a Júlia? Vamos lá, gente. Nossa, tanta coisa para falar, né, e resumir. Eu comecei na Okina em 2019, foi o meu primeiro, desculpa, 2009, gente. Nossa, foi o meu primeiro trabalho. Entrei para fazer uma entrevista morrendo de medo, sabia pouquíssimo sobre cinema, tinha uma curiosidade, uma vontade enorme, uma energia, mas ainda me sentia um pouco segura para falar sobre isso. E a Okina, para mim, ela foi uma experiência profissional, mas ao mesmo tempo uma experiência pessoal gigante, assim. Uma escola, uma oportunidade de aprendizado. Eu trabalhei com projetos de curta, com os projetos de fronteiras, fiz assistência de direção para a Gina e alguns projetos de sete também. Então, foi uma escola gigante, dia a dia com a Grazi, aprendendo, crescendo, né, lado a lado. Foi uma oportunidade imensa ter trabalhado na Okina, ter conhecido tantas pessoas legais. Eu costumo dizer que um projeto, ele vai além da realização de uma obra, porque ele é a energia e o crescimento, aprendizado de tanta gente, é uma comunidade. Ela é uma energia explosiva acontecendo e ela acaba nos acompanhando por muito tempo. A gente brinca que o cinema, ele atrai as pessoas, né, porque a gente acaba fazendo outros projetos juntos. Mas eu acredito muito nessa questão de troca dessa energia e desse conhecimento. Eu acredito que isso faz fluir uma comunidade muito grande. Eu sou muito grata por ter feito parte da Okina. Me sinto até hoje fazendo parte da Okina, a Okina da minha vida também. Levo comigo muitas coisas que aprendi lá, principalmente profissional, claro, mas também a educação e como tratar as pessoas e os projetos como a gente gostaria de ser tratado, né, com tanto carinho e atenção. Então, acho que isso é o que eu carrego comigo muito forte. E te agradeço muito por essa oportunidade e por essa confiança, Leite. Ah, legal, Júlia. Bom, a Grazia já está online acompanhando e com certeza lembrando dessas histórias também. A Marlise, a Nora, que estão na Okina hoje. Obrigada também por todo mundo que está nos acompanhando aqui. Mas, claro, me lembro como se fosse hoje a época que a gente fazia seleções por receber currículos, né. O currículo da Júlia nos chamou a atenção por conta mesmo dos interesses de estudo que ela já tinha feito, né. De como ela descrevia a área que ela queria trabalhar. E a Júlia estava chegando do interior também para Porto Alegre, né. Verdade. E a gente sempre, enfim, acreditou muito nesses perfis, assim, que independente de experiência, mas que conseguia demonstrar isso, assim, que tinha batalha, que tinha garra, que tinha um olhar, assim, do tipo, ah, eu quero isso, né. Porque eu acho que muitas vezes isso é mais importante do que, enfim, já ter um conhecimento pronto para estabelecido é conseguir se comunicar como alguém que tem um olhar para frente, né. E a outra coisa que eu me lembro são as meninas do café mesmo, né. Sempre com a história do cafezinho e o dia a dia lá na Okina, né. A Júlia era aquela mesmo que, enfim, ajudava a gente a, assim, botar a casa em ordem em todos os sentidos, né. Para esses projetos, né, Júlia, que você citou, foram importantes, são importantes no nosso catálogo, mas além dos projetos, né, você, assim, dava o tom daquela época no cuidado com a Okina, né. Em fazer uma empresa andar, né. Porque os projetos têm produção audiovisual e produção cultural que trabalha projeto por projeto, né. No caso da Okina, a gente sempre tentou criar um espaço empresarial, que era a Okina. E ele também ter a sua vida própria, ele também ter as suas, enfim, seus planos e projetos. Muitos deles, às vezes, relacionados com a gente, né, com quem estava lá dentro. Qual era o projeto, se a gente ia participar de um evento, se a gente ia fazer mais um curso, se a gente ia fazer alguma troca nesse sentido, né. Então, é legal ver isso, porque eu acho que é nessa lógica que a gente pode hoje ter essa sensação que eu tenho também quando eu vejo vocês por aí e quando eu penso tanto na entrada de vocês na Okina quanto no movimento que fez vocês saírem da Okina, né. E o quanto que isso é um ciclo virtuoso. E quando eu olho pra vocês hoje, eu falo, ah, as eternas Okinets, né, eu, a Grazi, porque isso é uma continuidade, porque é um desenvolvimento, né, de projeto sim, de empresa sim, mas de pessoas, né, e pessoas que têm muito a contribuir e a dar, seja o lugar que esteja, seja fazendo o projeto que for, né. Bom demais. Agora vamos ouvir, então, nossa querida Elisa. Queridas, estava lembrando aqui, passa um filme mesmo, né, eu lembro do dia que a Júlia chegou, sentadinha no sofá com vestidinho preto, coisa mais querida. E eu me reconheci ali também, vim do interior, né, novinha, mas já era mais velho que a Júlia naquela hora. Então, eu senti já se acolhendo na hora e dizer, ai, fica tranquila, tá tudo sério, todo mundo se ajuda, tu vai adorar esse meu jeitão, assim, né. E, ai, bateu o santo na hora, né, Jú? Foi, foi, foi. Então, gente, assim, olha, nem sei pra onde começar, né, vocês sabem que eu gosto de falar pouco, aquela coisa, eu só vou me contar. É que é muita emoção, eu tô aqui já emocionada, né, porque a minha história profissional tem tudo a ver com a Letéia, antes da Ocna até, foi meu primeiro estágio de jornalismo, né, e foi lindo, e eu encerrei lá naquela época do estágio, fui alçar voos pra parte mais de jornal mesmo, e depois ela me chamou de novo pra Ocna, num momento ímpar da minha vida, ímpar, assim. Então, eu tenho, porque eu estava grávida, né, louca pra receber o Telzinho, a Jú acompanhou toda a minha gravidez, o primeiro chute do Telzinho na Bahia foi a Jú que viu. E foi lindo, então, assim, é uma empresa com alma, sabe? De coração posso dizer isso, porque tive várias outras experiências, e por isso que lá foi onde eu mais fiquei, né? Foram uns cinco anos, assim, de... Porque eu precisava desse lugar, que realmente acolhe, que realmente as pessoas olham no olho, que realmente se importam com a vida uma das outras, sabe? Fora todo o resto, né? E tantas oportunidades a gente tem de conhecer pessoas, de fazer trabalhos novos, de se desafiar, né? Porque na oportunidade exterior eu era estagiária. E aí, nessa, a Lê me chamou pra cuidar da comunicação mesmo, né? Então, foi um grande salto, eu fui muito, muito feliz. A gente trabalhava com uma assessoria de imprensa mais forte naquela época, né? E foi incrível. E além do Telzinho, que nasceu lá, ele... Eu tenho outra coisa marcante, que eu nem sei se a Lê Teia sabe disso, hoje, você que sabe, que na época das fronteiras, né? Do pensamento, que eu sempre achei o máximo, a gente foi assistir. E a primeira palestra que eu assisti, eu saí de lá e me tornei vegetariana. Ah, muito bom! Eu não tinha a menor ideia que isso ia acontecer, porque era do Peter Singer, lembra? Sim. Eu disse, nossa, e agora o que eu faço com isso? Então, assim, foi um grande ganho na minha vida, né? E veio só já antecipar o que eu ia ser no futuro, né? Porque eu só saí da Ocna, porque eu me senti, me reconheci terapeuta. E hoje em dia, é com isso que eu trabalho. Tá bem, fala... Não, eu queria... Fala mais do teu trabalho de hoje. De hoje? Então, gente, desde lá, né? 2000, é... Ai, a gente se perde, né, gente? Temo pra caramba! Desde 2015, né? Que eu saí. Eu descobri essa missão minha mesmo, de alma, de comunicar outras coisas, né? E não a comunicação em si, mas comunicar que somos pura energia, que temos condições de nos autocurar, que tá tudo dentro da gente. Então, hoje em dia, eu trabalho com várias técnicas de alinhamento energético, né? Que chama terapias holísticas, né? Do jeito, assim, mais amplo de se entender. E... Continua assim, todas, quase todos os Ocnais já foram lá ser atendidos por mim. Isso mesmo. Adoro, assim, né? Amiga é amiga, né? Dá sempre aquela força inicial. E, realmente, eu sinto que consigo contribuir de alguma forma e isso me deixa imensamente feliz porque vocês são muito especiais. Esse período é muito especial e que eu estive na Ocna. Até hoje eu moro pertinho da sede da Ocna. Eu passo lá com saudade. Olho lá pra janela com carinho. Conto pro Tel, que foi ali que foi gerado. Então, eu tenho memórias afetivas pra três lives. Não, que legal. Isso é legal, né, Elisa, de você falar. Porque esse espaço pra nós mulheres, né? Você que agora, como terapeuta holística, sabe muito bem o quanto que o estarmos juntas, né? Trocando, conversando, trabalhando, aprendendo, errando, né? Começando de novo. Mas com um olhar, assim, de generosidade de pegar na mão uma na outra. Claro, com momentos, né? Nem tudo foi alegria e é alegria. Mas nessa questão do estar junto, assim, eu acho que uma empresa com essa característica feminina, eu acho que a gente faz muito bem essa roda de conversa, de acolhimento em todas as situações. E a gente tem um olhar pro... Isso também. Pra quando a gente erra, pra quando a gente tá precisando de alguma coisa a mais. Isso é muito legal. Você falar da gravidez do Theo, né? Então, bom a gente poder acompanhar esse processo, né? Vocês sabem e viram também meus filhos nascendo por perto e crescendo dentro daquele espaço. E o quanto que o nosso trabalho precisa ser também acolhedor diante da nossa vida pessoal. Porque a gente é uma coisa só, né? Essas coisas têm que se juntar, né? A Júlia, né? Quanto que pôde depois, com a Okna, depois da Okna, estudar mais, né? Se conhecer e se empoderar mesmo do próprio audiovisual, né? Hoje a Júlia aí é super produtora, com um monte de experiência nas costas. E, assim, contribuindo em cada lugar que ela tá. Nisso que virou dela, né? O audiovisual virou dela, virou uma especialidade dela. E a gente tá aqui hoje falando de memórias, mas vocês duas poderiam falar sobre a produção audiovisual também, né? São todas memórias afetivas que a gente carrega, né, Lê? Cada projeto é uma história, é uma equipe, é um desafio novo. E ele costuma ser tanto profissional quanto pessoal, porque nos tira do eixo também. Dá essa oportunidade de crescimento. Eu hoje, casualmente, eu estou trabalhando com um projeto sobre o audiovisual da área infantil. E o meu primeiro projeto infantil foi lá na Okna também, né? As Aventuras do Avião Vermelho, que a Gina me acolheu, levou um pouquinho pra conhecer toda a tratativa, como funcionava, quem eram as pessoas que estavam na equipe. Então, eu lembro disso com muito carinho, né? Com muito reconhecimento também. E é muito gostoso a gente carregar isso com a gente de um aprendizado querido, né? De um espaço de amor que a gente carrega e consegue fluir hoje. É muito gratificante. Fala mais, Júlia, do teu trabalho hoje, como é que são as equipes que você coordena, as empresas que você trabalha. Eu trabalho com gerenciamento de projetos internacionais hoje. Especificamente, no momento, eu tô fazendo o gerenciamento da nova série do Teletubbies, que é uma IP de mais de 15 anos. Então, a gente tá trabalhando, é um Work for Hire pra uma empresa da Inglaterra. Eu trabalho na... Explica pra quem tá ouvindo o que é um Work for Hire. Desculpa, gente. Um Work for Hire, ela é uma produção de contratação, onde a gente faz determinada etapa do projeto em um espaço ou em uma equipe, né? Então, hoje, a gente tem uma diretora de arte que trabalha especificamente com a criação visual lá. E aqui no Brasil, no Alopra Studio, onde eu estou fazendo essa prestação de serviço hoje, nós desenvolvemos a animação da série. E a gente tá trabalhando também com a pós-produção. Então, ela é uma série live action, 3D, 2D, com pós-produção. É uma miscelânea, que nem a gente brinca. Mas é muito interessante. Sim, muito interessante. E legal ver isso, né? O quanto que o mercado todo se desenvolveu, sabe? Pra mim, pra Grazi. Daqui a pouco, Grazi, vai se preparando aí pra entrar aqui, que eu queria que a Grazi falasse sobre essa vivência que a gente teve de aprender coisas e se desenvolver. Claro que ao longo dos 15 anos a gente aprendeu muito, se desenvolveu também, mas especialmente de conhecer pessoas e trazer pra dentro do universo audiovisual, sabe? E olha o trabalho superimportante que a Júlia faz hoje, quanta gente envolvida, quanta gente que emprega, né? Isso é justamente a força do setor audiovisual e o quanto que a produção, que é, no caso, a nossa especialidade da Okna e era a especialidade de vocês na empresa e agora na continuidade, né, Júlia? O quanto que a produção, ela é um segmento que, de fato, tem várias aplicações dentro de empresas, dentro do próprio setor público, dentro de equipes em projetos. Só que, com isso, a gente tem muitas especialidades, né? E caminhos específicos pra traçar. Então, é muito diferente quando a gente tá fazendo um projeto de animação do que quando a gente tá fazendo um documentário, do que quando a gente tá fazendo uma ficção, né? E sem falar da distribuição de projetos de exibição ou projetos culturais que tenham a ver, mas não seja a produção propriamente dita, festivais, mostras, que tudo isso a gente teve a experiência também de fazer na Okna, né? E a Elisa, com o seu projeto de comunicação, nossa, isso fez uma marca na Okna, né, Elisa? Sem fim, assim, porque era uma coisa, naquela época, que eu queria muito que a gente pudesse pensar a comunicação integrada no dia a dia da produção. E, nossa, as marcas daquilo estão até hoje, porque ali a gente começou a trazer a comunicação especialmente pra dentro de tudo que a gente pensava, né? Tá começando um projeto, um viés estratégico de comunicação se faz. E mesmo a empresa, né? A Okna, porque esse posicionamento de mercado fica conhecida, tanto do público que vai consumir nossos filmes, quanto dos próprios parceiros do setor audiovisual, né? A gente não pode nunca tirar o valor da comunicação e hoje a gente tá aqui num espaço de comunicação, né? Feliz da vida, com a facilidade aqui das lives no Instagram, que a gente pode isso só a ponto celular e a gente já começa a falar. E, nesse caso, um encontro afetivo, que é nosso, mas que tenho certeza que as coisas que a gente tá falando aqui interessam também a outras pessoas que estão começando a sua semana e têm interesse, né, no audiovisual e nessas trajetórias pessoais, né? Com certeza. Eu até queria falar um pouquinho disso, de como eu fui realizada como jornalista, porque eu tinha esse meu viés de trabalhar com a cultura, sempre foi lá na época do estagiário já, né? E de trazer, de tentar disseminar um pouco mais, sabe? De a gente ter uma ferramenta na mão tão importante e tão bonita, que nem sempre é tão valorizada, né? A Letéia sempre valorizou, inclusive, também é jornalista, né? Começou assim. Então, foi muito bonito ter esse espaço, sabe? E encerrar a minha trajetória como jornalista lá, porque eu realmente era valorizado, eu realmente tinha autonomia, sabe? Realmente era um trabalho onde as pessoas, é, isso faz parte, né? De toda a produção tão importante quanto, né? E era super gostoso, né? Ali a gente te levar nas entrevistas e botar as gurias pra falar, eu queria outro senhor vergonha, e eu lá nos bastidores, né? Agora eu tô aqui falando, né? Vou te dizer, minha primeira live, de novo, o Rockman entrou pra minha história. Ah, e pensar que essa comunicação faz parte de tudo, né? Muitas vezes lá quando eu tô em sala de aula, por exemplo, com os alunos de produção, primeiro, segundo semestre, hoje um conceito que eu falo muito é como que a comunicação tá integrada à função da produção, né? Em produção, a comunicação é uma capacidade, é um, é uma ferramenta individual que a gente precisa desenvolver independente do lugar em que a gente esteja dentro de uma estrutura, né? Do setor de produção. Porque a produtora pode ter a obrigação de fazer um pitch, se expressar e vender os projetos e tudo mais. mas o assistente de produção lá, o primeiro estagiário, ele também precisa estar muito atento e querendo incorporar a comunicação na sua, no seu, no seu ritmo profissional diário, porque tem a escuta de quem tá começando e tem a passada, né? Da, da informação, da, da combinação, da negociação, que é próprio, né? de um trabalho tão coletivo quanto o de realização audiovisual, né? Então, saber, né? Colocar ideias num papel, saber colocar ideias através de palavras num encontro. E, muito importante também, saber escutar, né? E, dentro dessa escuta, pensar, entendi ou não entendi, ou gostei, não gostei, tenho uma ideia melhor, né? Eu acho que tem conflitos, porque o ambiente criativo, ele, por si só, ele gera conflitos. Se eu tô sozinha tendo uma ideia, eu já tô em conflito, imagina com mais pessoas, né? Então, esse conflito, que, na verdade, é um propulsor, assim, de coisas muito boas que podem acontecer, se a comunicação for positiva e proativa pra isso, né? Exatamente. Eu te escuto, eu te escuto a Lê falando... Eu te escuto a Lê falando sobre os conflitos e isso me lembra muito uma oportunidade que eu tive na Ocna, que foi trabalhar em diferentes projetos e em diferentes setores. E isso me possibilitou compreender, né? E levar muito os porquês. Por que que a gente faz dessa forma lá na pré-produção? Por que que a gente faz dessa forma lá na produção? E isso, enquanto eu estive em outros projetos, foi muito importante pra mim, porque me fez possibilitar um ambiente com maior harmonia entre as equipes, uma vez que eu entendi as dificuldades de cada etapa, assim, com uma facilidade mais... maior. E eu acho que, às vezes, quando a gente tá na escola, a gente não tem esse... Digo na escola, mas em qualquer curso que a gente tá buscando, a gente não tem esses porquês da vivência. Então, é importante a gente entrar em projetos e passar por algumas dificuldades, enxergar as dificuldades do colega na equipe pra que a gente possa melhorar sempre os nossos processos. Né? Isso mesmo. Agora sim! Tô conversando com a Tela sozinha aqui, respondendo vocês, olhando e respondendo sozinha na hora. Ai, olha lá! Felícia! Bem-vindo! Olha o mundo! Ai, nem fala! Agora eu choro! Olha lá o ambiente todo gostoso! Querida, graças! Bom dia! Dentro aqui da nossa live do projeto 15 anos em 15 lives, já fiz uma pergunta pra você. Já chega pra palavra. Fez pergunta, eu não ouvi, né? Quando eu entrei, eu acho que dá... Ah, juro! Quando eu entrei... É o mesmo de minutos a mais. Entendi! Ó, Elisa, eu continuo morrendo de vergonha de falar, entendeu? Essas lives aí eu faço, mas assim, ó, aprendendo de vergonha. Podia ter ficado tegredo. Não, olha... A gente falando, Gurias, eu tava lembrando muito que a Okina é um lugar que é mais do que trabalho, sabe? É uma experiência de vida, vamos dizer assim, né? Que nem vocês compartilharam aí da nossa essência, assim, que a gente trabalha... Não é só um trabalho mesmo, né? É um lugar que a gente realiza projetos e ideias que fazem sentido pra nós, né? E a gente busca, que nem acho que a Júlia comentou a coisa de um crescimento que vai além do crescimento profissional, né? A gente sempre valoriza as pessoas pelo... Eu tava me lembrando, Júlia, que é engraçado a gente ouvir as coisas depois, assim, de um tempo e ver o tempo passado e olhar pra trás. A tua fortaleza na entrevista é que tu não tinha experiência em cinema, entende? Uma coisa que tu achou que fosse a tua fraqueza naquele momento era a tua fortaleza porque a gente queria uma pessoa que quisesse fazer, tivesse vontade, não importava se tivesse experiência ou não. E foi isso que a gente viu em ti naquela hora, sabe? Era o teu desejo, a tua força. E aí é engraçado, né? Porque tu foi lá achando que tu não ter experiência em cinema poderia te atrapalhar e, na verdade, foi uma coisa que te ajudou. e a Elisa, gente, eu fui, entrei quando a Elisa saiu, eu comecei a trabalhar com cinema onde a Elisa trabalhava, né? Lá na época da Fanda, a Elisa foi a pessoa que me ensinou algumas coisas lá na entrada, me passou um monte de informação e aí, dali, eu não saí nunca mais, daí a gente trouxe ela de volta, que nem ela disse, né? e tive também a sorte de acompanhar ela na descrição dela, nossa, que tá um baita dum-guri agora. Meio boninho já. Que tá um baita dum-guri, cara, é impressionante, Júlia, quando tu falou, ah, eu trabalhei em 2019, daí eu fiquei assim, é que faz tanto tempo que a gente não consegue processar, né? Um negócio que não parece fazer sentido que faz tanto tempo assim, que a gente esteve juntas e a Orkna como uma empresa que tem a origem de comunicadores, né? A Alex tava falando de comunicação, tu é jornalista, eu sou relações públicas, a Júlia também, a RP, a Elisa, jornalista, então, a comunicação tá em nós, assim, não tinha como ser diferente na Orkna, isso não ser um dos valores, assim, do que a gente faz, assim como, né? As pessoas, as pessoas são o nosso grande valor ali, tratar, poder trabalhar em harmonia, né? Com abertura, entendendo, que nem tu falou, Ale, que o trabalho não separa do pessoal, né? Que tem momentos que a gente, né, precisa de, que o pessoal se sobressaia ao profissional mesmo dentro da empresa e a gente ser capaz de entender esses momentos e administrar internamente eles. Eu olho agora, assim, eu acho que não sei se eu tô respondendo essa pergunta nenhuma, tô falando só do meu coração, porque, cara, fazer essas lives e olhar, assim, eu fico impressionada com a quantidade de coisa que a gente fez, com o número de pessoas que passaram na Orkna, eu fico, assim como a Lê, assim, muito orgulhosa de ver. e foi bonito agora de tu falar, Lê, dos ciclos, né, porque às vezes a gente tem dificuldade de se despedir de momentos, de pessoas, de lugares, mas como é importante quando tu olha eles em perspectiva, assim, e que tem momentos que a despedida é importante, é bonita e é pro bem pra todo mundo, assim, né, então, ver vocês, eu nunca ouvi falar, eu não sabia o que era o Orkna, eu tô aprendendo hoje, inclusive. É, informação e aprendizado. Né? Não, cara, ver que todo mundo, assim, né, ver vocês nos caminhos de vocês, sabe, assim, é tão bonito mesmo, eu fico muito orgulhosa de ver as pessoas que passaram, que deixaram um pouquinho, que levaram um pouquinho e que seguem fazendo coisas incríveis, assim, porque é isso, mais do que currículos, a gente sempre priorizou pessoas legais, aqui, pessoas que tivessem muito a contribuir, não só no trabalho, mas na vida, então, eu tô muito feliz e nem tô com a gente. Viu? Não é pra ter vergonha, é pra ter força mesmo pra contar essas histórias, porque é isso, né, uma trajetória de 15 anos, a gente, né, na comunicação, né, Elisa, agora a gente tem listado todos os projetos do catálogo, divulgado os momentos mais importantes, falado dos valores da empresa, mas é isso, né, Grazi, não cabe em lista, não cabe em texto, não cabe em números, tem uma outra coisa que tá no meio disso tudo, né, aí eu acho que a Elisa poderia falar muito bem agora sobre uma visão dela, do que é essa nossa grande mandala de vida aqui que temos, e de que mistura obstinação, visão e mais. Eu também queria trazer pra essa conversa que, além da gente que vivencia esse dia a dia numa experiência profissional e pessoal, no fim das contas, o nosso trabalho também vai chegar em pessoas que nós nem sabemos quem são, nós nem sempre conversamos com elas, elas nem sempre conhecem nem o nosso rosto ou o nosso nome, e aí, né, Elisa, essa mandala se amplia mais ainda, né? Exatamente, minha flor, você tava falando a sintonia, né, não cabe nunca, tava falando, tava sentindo em dizer isso, quando agradecer, ah, agora nem tô mais com vergonha, mas é claro, olha aqui, exatamente, essa força de mulheres, né, que vibram a partir do coração, que é a nossa primeira grande mandala, né, de vida, que é onde habita realmente a nossa luz interior empoderada, né, que é, mas a gente tá ali pra sempre fazê-la vibrar ainda mais alto, né, e isso é realmente uma característica muito forte de todo ser humano, né, mas a mulher tem esse poder de criação, naturalmente, né, por isso que ela gera, por isso que o nosso planeta é um planeta feminino, é um planeta que cria, é criação, é da mulher, propriamente dita, né, gerar, gestar, e na ócna, é uma grande mãe, alguém um dia disse, agora será que foi a Gina, que a ócna era um útero materno, alguém lembra disso? É a Gina, a Gina que fala isso, e eu não tinha ainda me descoberto como terapeuta, e falei, mas eu tenho tudo a ver, porque ali realmente é uma questão de incubação mesmo de coisas do nosso melhor, sabe, do nosso melhor em relação à irmandade, como sempre foi forte essa irmandade, né, na dor, no amor, né, na dúvida, na tristeza, nas questões pessoais, nos desafios profissionais, de muita treta, porque vamos combinar, né, que uma família tem treta, e é normal, e tem que ter, senão é basta, né? Isso aí. E a gente está falando da verdade, né, então, a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar toda a nossa luz, toda a nossa sombra, e alinhar sempre de forma a buscar o melhor de si, né, e essa mandala, sim, a partir deste lugar de muito carinho, muito carinho, porque apesar das dificuldades, sempre o olhar humano vinha à frente, por isso que eu disse que é uma empresa com alma mesmo, sabe? E isso nutre, nutre muito para que a gente faça o nosso melhor, e que saia propulsando, né, aumentando cada vez maior, sim, essa sementinha que cai longe, que a gente nem sabe onde foi parar, mas que vai frutificar com certeza, sabe? E alegrar muitos corações, o que é que o audiovisual quer, além de inspirar e alegrar, fazer pensar de um lugar tão íntegro, né, quanto a nossa alta. Ah, Elisa, que lindo! E aí, aproveitando, né, a nossa terapia otolística aqui, que é a coisa mais linda, né, e a gente, a gente, enquanto essas produtoras humanas, a gente também tem um pouquinho, assim, de bruxinha, e de superpoderes em vários momentos, né, enfim, estamos nesse caminho juntas, mas eu, sobre o que a Grazi falou também, como, por exemplo, né, a escolha de ser uma produtora audiovisual e de trabalhar com audiovisual é uma dessas coisas de mim, por exemplo, que, assim, é base fundante, né, então, eu sempre soube que aqui eu estaria e que esse lugar que é meu e aqui é onde eu estou, ele seria um lugar também de chegadas e partidas, né, de conhecimento e de afastamento e acho que muitas vezes no mundo hoje a gente tem uma, as pessoas tem uma tendência a achar que a palavra separação, né, é uma coisa muito ruim, né, a separação está relacionada a, assim, ai, alguma coisa, assim, que virou as costas e que se rompeu e que se quebrou, e que um vai abandonar o outro, etc e tal, quando, quando a gente tem, por exemplo, uma questão que, assim, bom, eu estou aqui, eu sou produtora audiovisual, eu tenho a Okna e se a Okna é um espaço, eu poderei estar sempre aqui, né, mas como a gente precisa de pessoas e a gente não faz nada sozinho, não é possível pensar que numa trajetória de longo prazo, aquela trajetória do olhar bonito que eu falei que a gente enxergava na Júlia que ela olhava e queria lá pra frente, eu também sempre tive um olhar que eu olhava lá pra frente e olho e ainda quero mais, mas é impossível fazer as coisas sozinha e ao não fazer sozinha é impossível querer que todo mundo se conecte a isso de uma maneira permanente, né, então, as idas e vindas das Oknets que muito cedo começou, né, desde o início a gente aglomera muita gente legal e ao mesmo tempo a gente se libera e eu sempre falava ah, onde houver uma Oknets a Okna tá muito feliz porque são são elas que a gente vai abrindo o mundo afora e que eu sempre tive essa sensação que eu nunca perderia ninguém, sabe, e que na verdade eu ganharia, sabe, um pouco da Okna lá e um pouco daquela pessoa ficaria ali como essa coisa da separação que é uma coisa fértil, sabe, é uma coisa que traz um novo, uma transformação. Então, Elisa, sua matéria. Oi? Desenvolva a matéria, Elisa. Oi? Não, para aí, eu virei terapeuta holística, vamos lá, e volta a fita. Porque eu sou da época da fita. Voltamos a fita, Elisa, sobre a importância da gente acolher a separação e as transformações, né? Então, estou falando de separação, me veio muito, né? Que é tudo uma questão de fechar o ciclo, né? Porque às vezes a gente acha que separação é necessariamente um rompimento, mas não. Tudo tem um ciclo e é natural que seja, né? O que é certo é a intemporalidade da vida. A intemporalidade de tudo na vida, né? Inclusive, dessa, trazendo aqui pra mim, né? Dessa versão que surgiu de mim, assim, muito natural, até meio traumática, porque foi difícil a minha transição no início, porque eu adorava estar com vocês. Eu adorava o lugar, era perto da minha casa, meu filho era bem acolhido, eu fazia o que eu gostava. Eu, tipo, eu tava no ápice, quem olhava de fora diria, não tem porquê. Tá reclamando de quê? Sabe aquela coisa assim? Aí eu brinco, gente, cada um tem seu CPF por um motivo, né? Então, eu tenho um porquê de aquilo pulsar. Mas é porque era encerramento de ciclo mesmo, né? E no momento que eu senti que tinha algo além que eu nem sabia o que era e me joguei, as coisas se abriram, né? Bem rápido, assim, graças a Deus, né? Então, é isso. E dentro da profissão que vocês seguem, também é assim, vocês todos cresceram. Quem é que não começou como estagiária, né? Depois virou a coordenadora, produtora executiva, e aí dona de empresa, e multiuso, né? Porque é isso que a gente é dentro da produção, né? Então, não existe de verdade um fim. Realmente existe um recomeço e o que eu acho mais bonito é a gente sempre conseguir trazer de verdade, sabe? Sem demagogia. é o que houve de bom. Porque as experiências só nos ajudam, nos fazem crescer, né? E por vezes, as mais difíceis são as que nos dão lições maiores, né? Verdade. A gente vê a nossa fibra, a nossa integridade, a honestidade, né? Valores que não mudam, entende? É aquele cuidado com as pessoas que é sempre o primeiro, né? O que vem à frente. Isso a Okna também tinha muito, assim, de a gente sempre cuidar do nosso melhor, né? A gente errava, não tinha condições, as doíam no coração porque a gente realmente queria que fosse melhor uma situação ou outra, mas era o que tinha, né? E aí a gente abriu o coração e dizia, vamos lá que eu tô junto nessa, dá a mãozinha aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Sim. Entre choros, risos, abraços e muito café, a gente foi muito feliz. É, por isso que a gente marcou as lives às oito e meia da manhã também, pra lembrar que a hora de abrir a empresa e tomar o café da manhã é muito especial. E cadê o bendito? Que eu ia deixar minha caneca aqui e não deu tempo. Ninguém tem oi aí. Por favor. Eu coloquei ele pra fazer enquanto vocês estavam, quando vocês falaram, eu disse, vou botar pra fazer um cafezinho, eu não peguei, mas eu botei fazer. Aí eu vou te dizer que você caiu hoje, mas eu tô contigo. Bom, então a semana tá só começando e aí vamos fazer então uma última rodada aí de falas pra, enfim, arrematar esses assuntos que a gente já colocou, colocar alguma coisa nova, mas que fique aqui pro nosso registro dessa live que de novo entra para a história da Okina nesse nosso projeto 15 Anos em 15 Lives. Júlia, minha querida. Eu ouvi vocês falando muito agora e me identifiquei em cada frase, assim, muito maluco isso. Mas uma especial me chamou a atenção quando a Grazi diz que a gente deixa um pouquinho e leva um pouquinho. A gente deixa um pouquinho e leva um pouquinho de todos os lugares que a gente vai. Mas da Okina a gente leva um tanto, gigante, assim, e é bizarro porque não é só comigo. Eu conheci pessoas que passaram pela Okina e eu sequer tinha visto elas antes e a identificação, assim, é uma coisa muito louca. A gente sai com a Okina com a gente, assim, e eu tenho muito orgulho e agradeço muito por essa oportunidade de carregar vocês comigo. É uma coisa muito feliz, assim, eu fico muito emocionada de falar, inclusive. Ah, legal. Júlia, a gente também tem, assim, uma felicidade muito grande em te ver aí voando, sabe? Por onde você voa, a gente tá ali, ó, só torcendo, sabe? Vibrando. Que boa. Grazi? Eu também queria dizer que eu tô feliz demais, que parece que o tempo não passou, parece que a gente vai se encontrar daqui a pouquinho aqui na porta. Né? Essa sensação e essa conexão que a gente cria mesmo, Júlia, que é da vida, né? Eu acho que a gente trabalha com emoção o tempo inteiro, né? E ali, como eu falei na Okina, pessoas são valores importantes, né? Elas integralmente, não só como profissionais e eu acho que esse tipo de conexão que a gente cria e que a gente tenta ter aqui porque é o nosso valor pessoal que vem pra Okina junto, faz com que a gente fique mesmo. É como se eu vejo vocês, assim, eu vejo algumas coisas que vocês fazem no caminho que vocês estão seguindo e é como se a gente estivesse junto mesmo, Aleta. Tem toda a razão, é como se a gente fosse parte daquela caminhada e vocês não vão embora nunca de verdade, isso é verdade e tô dizendo isso pela primeira vez aqui porque eu não tô sentindo isso de verdade, assim, entende? É como se vocês não fossem embora nunca mesmo, sabe? A Aleta tem toda a razão. Então, tô feliz demais de ter participado, de ter visto vocês, dizer que vocês são, né, vocês estão em mim também, foram embora, mas ficaram um pouquinho e que tenham muito orgulho de fazer parte da história de vocês e coração aberto, porta aberta, se quiserem vir aqui tomar o café, estão aqui, tá? Tá bom, lindona, Grazi, vamos aí aproveitar as lives, né? As lives é que são o nosso presente de 15 anos, né? É, verdade, Tão grande, eu já vou aí hoje, falei, né? Tomar um cafezinho. Tá. Mas é isso mesmo, sabe? Assim, deste lugar de trabalho energético que eu faço é uma máxima muito verdadeira, somos todos um, de verdade, né? Somos todos um na teia da vida, porque estamos conectados, isso é real, Grazi, essa força que tu sente é real, muito mais quando se tem uma sintonia tão forte que a gente criou, né? Que já existia naturalmente, que nem posso lembrar da primeira vez que eu vi todas vocês, eu senti algo muito forte, muito grande, que perdurou e aumentou, né? Numa amizade, numa parceria, num vínculo, num crescimento lindo, é mais do que marcas, é realmente energético, né? É lindo e vai reverberar sempre, né? E a gente vibra de longe, eu não tô mais trabalhando nessa área, mas eu fico super feliz quando vejo as postagens da Júlia, de vocês, da Grazi, da Letéia Individual e da Okna, agora há 15 anos, eu fiquei tão parceira de ver, né? Esse novo logo da Letéia lá, de Letéia há 15 anos com a carinha dela, sabe? Tem tanta coisa bonita, né? De crescimento, de... Me imaginei com 15 anos que quando eu imaginei que estaria em Porto Alegre, trabalharia com cinema, eu achava o máximo tudo isso, né? e fui muito feliz, então é tão bonito, né? Esse entrelaçar de almas, de conhecimentos, de dons, de talentos que não tem fim, que só se multiplica. E eu fico muito, muito feliz mesmo de ser lembrada que apesar de não estar mais na área, esse é o fato de que a gente deixa marcas, né? Grazi. E vocês também querem aqui, né? Pra ficar ouvindo, 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 porque eu adoro falar. É só fazer comunicação, nunca vai sair de mim. Mas agora, ó, eu aplaudo aqui todas vocês, que lindo, né? Bom que essa trajetória nossa siga, essa amizade. E pra quem tá nos acompanhando, né? Na verdade, é justamente esse espaço pra gente falar daquilo que não pode ser listado ou comunicado de outra forma, senão sentindo aqui um pouquinho nas nossas falas mais pessoais e afetivas mesmo. E saber que existe muito disso por trás daquele filme, daquele projeto, da gestora, daquela equipe e de quem está planejando a estratégia disso e daquilo. E isso é tão importante quanto todas as técnicas, quanto todas as especialidades que temos, pra fazer o nosso trabalho. A gente acredita nisso e, portanto, vale a pena a gente passar um tempo pra olhar pra isso e relatar, né? E acho que a gente tá aqui falando muito de memórias, né? E as memórias e como a gente articula todas essas vivências. Vamos falar sério, isso é matéria-prima de todo o ambiente criativo, de todo o ambiente artístico, né? Então, tenho certeza que a gente tá também bem nutrida pra apontar aí pros próximos 15 anos e fazer disso uma outra articulação pra criar coisas mais lindas ainda, né? Verdade. Ai, deixa eu só dar um pitaco aqui que eu esqueci a minha fala e fico emocionada e depois só... Seguinte... Alicéia Grazi que tão aí à frente pros 20 anos vocês poderiam fazer um documentário sobre as Ocnetes? Não só! Boa! Hein? A pessoa... Boa ideia! Guarda aí, porque a gente comentava que dava pra fazer um curta com as histórias da Ocnetes, agora dá pra fazer um longa e em especial um doc sobre as Ocnetes. Legal, Elisa! Ótima ideia, Senna. Vocês devem se lembrar que a gente acumula as ideias das Ocnetes, que é fazer uma exposição da Ocna, fazer um livro... Alare! Alare, né? Fazer um documentário da Ocna, fazer um longa da Ocna e por aí vai. Então a gente vai acumulando uma hora, quem sabe, alguma das Ocnetes não diz vou encampar este projeto e vou liderar isso, quem sabe? É isso aí! E aí eu agradeço muito quem ouviu, quem vai ouvir, a Marlise, a Nora, que tão na Ocna também fazendo hoje o nosso dia a dia ser sempre tão legal junto com essa nossa história, a Bea Costa que nos ajuda na questão da comunicação hoje, a ideia das lives. Esse ano já falou muito tanto pra mim quanto pra Grazi pra gente fazer um documentário. Olha aí, Bea, a ideia está ganhando reforços. Vamos lá! Bom dia, gente! Uma ótima semana pra gente! Viva os 15 anos tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai, querendo festinha! Ai, sim! Quase! Beijo! Gratidão! Beijo! 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 Obrigado.